Mais de 7 mil pessoas de 80 nacionalidades vivem como refugiados no Brasil. Os dados foram divulgados hoje pelo Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça. A Síria é o país com o maior número de refugiados. São quase 1.740 pessoas de outros países que vivem aqui no Brasil. Em seguida, vem os angolanos e colombianos. Entre 2011 e 2014, as solicitações de refúgio cresceram no país, saindo de 1.100 para 8.300 pedidos.